E aí pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O Canal Azumarinho tem um grupo de WhatsApp que foi criado inicialmente para nós transmitirmos áudios diariamente. Era para que as pessoas apenas recebessem. Como a ideia inicial era para 256 pessoas, que é o máximo do Canal Azumarinho no WhatsApp, porque era só um grupo, e de repente nós extrapolamos porque é mais interessante que mais pessoas tenham acesso, nós criamos o Canal Azumarinho Áudios, que hoje as pessoas podem ir lá e ouvirem os áudios que eram transmitidos pelo WhatsApp. Em relação ao grupo, hoje ele está para que as pessoas troquem ideias, conversem. É um grupo que não tem segurança quanto a quem entra, porque nós bem sabemos que as pessoas vão acessar um convite, e aí realmente entra pessoas bem intencionadas ou não, tão bem intencionadas, e tem acesso ao seu número, porque os números de telefone do WhatsApp ficam disponíveis, mas aí é para quem quiser mesmo, né? Ingressar e tentar conversar, ver se é para você aproveitoso. Se for, fique nesse grupo, que eu vou colocar na descrição aqui. Mas, estou criando outro grupo, que também vai estar na descrição deste vídeo, para o concurso público da cidade de Belo Horizonte, para a Guarda Municipal da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Por quê? Eu acredito que este concurso vai ser muito interessante, não só para Minas, mas também para todos os estados, pois cerca de 2 mil vagas estão sendo anunciadas para este concurso público. E eu acho que o canal Azul Marinho tem a obrigação de participar, de repente, com ideias ou de estudar o conteúdo, porque não cai português e matemática, só conteúdo específico. Beleza? Convido vocês, então, para acessarem a descrição deste vídeo, que nós teremos dois links. Um, para o canal Azul Marinho, um grupo que é do canal, para que você troque ideias, converse, fale bom dia, boa tarde. Se achar interessante, entre, se não gostar, saia. É um canal, é um grupo para que a gente consiga ali conversar. E o outro grupo é específico. Canal Azul Marinho, concurso público Belo Horizonte. Neste, sim, é só para o concurso público da cidade de Belo Horizonte. Aqueles que, porventura, entrarem e não forem confiáveis, a gente vai tirando ou que não se portarem bem no grupo. Mas o interessante é que nós teremos para este objetivo. Não tem segurança, porque o convite estará aqui, é uma via link, então eu não sei quem vai entrar, quem vai participar. Mas a ideia é colaborar, é ajudar. Se você se sentir bem, confiando que pode ser mais uma ferramenta, seja bem-vindo. Beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.